E aí galera, tudo tranquilo? Meu nome é Guilherme Sarda e esse é o segundo episódio da série Zé Pontinho de Street Fighter Cross Tekken. Eu ando bastante preocupado com o desenvolvimento do Street Fighter Vs Tekken e até aproveitei esse segundo Zé Pontinho para gravar algumas coisas que estão dando bastante problema no jogo, que muita gente está reclamando. Eu estou sentindo que o jogo está... eu fiz uma analogia que é mais ou menos assim, não sei se vocês já assistiram Matrix, que tem a cidade de Zion lá, que é onde está a última raça humana lá, tudo certo. E aí estão vindo aquelas sentinelas assim para corroer e destruir a cidade. E é assim que eu estou sentindo com o jogo, cada notícia nova, cada descoberta nova parece que piora. A Capcom anunciou essa semana aí algumas novas roupas e tal, algumas coisas assim, mas o mais importante foram algumas gemas novas e pela primeira vez com certeza aí gemas pagas. Dessas gemas pagas, a principal que eu percebi é uma que chama Expert Input, que você vai ter que fazer os golpes de maneira correta, tipo sem atalho nenhum, fazer o golpe certinho. Eu não entendo para que isso, está mexendo no sistema de golpe do jogo e eu tenho quase certeza que eles vão acabar inventando alguma coisa do tipo, ah, se você jogar com essa gema você ganha mais barro, ganha mais dano. Então eu estou achando que o jogo está virando... o objetivo deles era justamente esse, né, aumentar a configuração do jogo, mas para mim está ficando Barbie demais isso. Essa luta aqui eu até tentei forçar um pouco a Lili, vou trocar ela agora, porque eu vi que o cara estava dando bastante esses hops do Rolento e eu gosto mais de treinar as coisas na luta, ao anti-air, isso aí que eu vou falar, do que no training mode. Eu queria saber se o anti-air dela consegue pegar aquele pulinho do Rolento ali se você fizer no timing certo e eu percebi ali que se você fizer, dá para pegar sim. Esse combo no final é o que a gente chama de Manual Launcher, que ao invés de você fazer um golpe normal, você faz um combo com vários links e termina chamando o personagem. Você faz um combo com muito dano e sem gastar barra. Para mostrar um pouco dos problemas que o Street Fighter vs Tekken está passando, eu gravei essa luta em específico. Não gosto de jogar assim, não acho certo, só queria mostrar uma coisa que tem muita gente reclamando, que é o problema dos jabs no jogo. Primeira coisa, dá para perceber que o cara realmente não sabia jogar muito bem, dá para sair dessas coisas, dessa jogada. Tem a Alpha Counter, tem bastante coisa assim, mas não deixa de ser uma jogada extremamente abusada. Dá para você fazer muito bem isso de ficar spamando o jab. Por quê? O personagem que está dando o jab fica numa vantagem muito grande. Na verdade, dá para você dar o soco fraco em pé, andar um pouquinho e continuar combando. Para resolver isso, o jogo até que enche a barra do oponente mais ou menos rápido na defesa. Então o cara poderia, por exemplo, dar um Alpha Counter para sair. Mas, por exemplo, o Alpha Counter do Abel só sairia rolando, não valeria muito a pena. E outra coisa, se você tiver uma vantagem de life, mesmo que você dê o Alpha Counter, vai ficar muito tempo para o cara... A pessoa que está com vantagem de life vai demorar muito tempo para o oponente poder dar o Alpha Counter e você vai ganhar muito tempo no relógio. Então esse negócio do jab em pé também, eu não sei se eles vão mexer, não sei se devem mexer. Não sei se a gente coloca a culpa no jogador que está tomando a jogada, que não deveria ter se colocado nessa situação. É bem complicado, entendeu? Mas... E não é só isso não que está dando problema no jogo. Tem muita gente largando o Street Fighter Cross Tech, muita gente parando de jogar. Da minha lista aí de pessoas que estavam para treinar, muitas delas simplesmente não estão treinando mais. Esse jogador que está nesse vídeo é o Von Lost da Live. Eu e ele somos os jogadores que mais estávamos empolgados, apesar de todo mundo falando mal no jogo, para treinar isso. Só que até eu e ele já estamos agora um pouco meio que duvidosos em relação ao que fazer com o jogo. Por sinal, o nome dele não está censurado, porque alguns jogadores que eu vou começar a jogar mais, eu vou falar com eles para poder deixar o nome aí, quem quiser aparecer nas partidas, poder observar a luta. Ele está jogando de Ryu e Kazuya, e uma das coisas que ele está treinando ultimamente é o elétrico do Kazuya, que é você fazer o golpe do Kazuya no momento exato, e aí você tem mais dano, tem uma série de vantagens. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo aí, com um tutorial do que é o elétrico e como fazer. Ele está em inglês, mas dá para entender bem, sim. E um dos motivos que eu coloquei essa luta é que recentemente eu lancei o Sol no Macete aí falando sobre footsies, e o trecho que eu peguei vem justamente dessa luta, que é como você usar os manual launchers no jogo para causar mais dano. O que é esse manual launcher? É o launcher manual. Em vez de você fazer a sequência fraco, médio, forte, forte para ele dar um launcher, isso reduz o dano do jogo. Você já faz o soco forte e chute forte junto, que é o launcher, que daí vai dar mais dano e não vai ter redução, porque você vai fazer menos hits no combo. Então, por exemplo, se no Street Fighter o Ryu fica o tempo todo dando rasteira média e magia, rasteira média e magia, aqui você pode muitas vezes fazer rasteira média launcher. Se pegar em uma distância onde você vai trombar o golpe com o golpe do seu oponente, você sai ganhando, você chama o seu outro personagem, recupera o que está tomando dano, não gasta nenhuma barra. É uma vantagem bem grande, assim, de se usar na luta. Uma coisa que eu tenho que lembrar é que talvez o áudio das partidas aí esteja correto, né, está tudo bem, mas essas lutas aí foram todas feitas online e antes do patch. Se o áudio do jogo está correto é porque simplesmente eu usei o replay e não gravei ao vivo, né. Ali você viu que ele puniu o overhead do Raven, o Raven tem dois overheads, que é traz chute médio e soco fraco, que ele bate em cima, né, e traz chute médio e chute médio, que ele bate embaixo. Eles pegam bem longe e você tem que usar eles sempre na máxima distância. Ali, logo no round anterior, eu achei, né, não nesse round mesmo, eu achei que dava, que ele não ia poder me punir, mas deu pra ver ali que você tem que usar sempre na pontinha, senão o cara pode bater em você. Essa semana a Capcom já lançou o patch, né, que conserta o áudio, então, tecnicamente aí as partidas online... Aliás, faz o quê? Um ou dois dias que foi esse patch? Olha lá, que coisa linda, exatamente aquela jogada ali, soco médio. A rasteira média é launcher, né, infelizmente ele errou o combo ali depois, mas ele pegou a recuperação da minha rasteira com a Lili, e aí bateu, trocou de personagem, a vantagem toda pra ele, né. Mas voltando então, lançaram esses dias, né, o patch, e algumas pessoas reclamaram, falando que... que piorou um pouco o lag, mas eu não testei muito bem ainda, acredito que deve ter ficado mais ou menos legal. Mas eles resolveram o problema aí. Engraçado que a Capcom tinha colocado a culpa na gente, né, falando que era culpa da nossa internet ruim, o bug. Mas agora, misteriosamente, eles resolveram. Essa outra luta aí eu coloquei também pra mostrar pra vocês um personagem aí, que é o Hugo, no jogo, que... Beleza, ele tem... ele é muito forte, né, ele tem algumas desvantagens no jogo, mas o que eu acho engraçado é que ele tem tanto life, que ele pode arriscar o que ele quiser, basicamente. Você pode fazer várias jogadas meio na loucura, por exemplo, ele tem o counter, né, que é essa porrada aí. Eu fiz com o cara levantando, ele defendeu e me puniu. Se ele tivesse ficado com medo do Hugo, tivesse tentado sair de qualquer maneira, ele teria perdido a luta, porque ele teria tomado aquele counter em combo. Só que não, ele defendeu e me puniu. Só que o life do Hugo é tão grande, cara, que ele arrancou, tipo, nem 10% do meu life. Então, com esse... tudo bem que ele precisa disso, mas tem algumas jogadas. Essa peitada dele, por exemplo, é muito difícil de sair. E o cara tenta fazer auto-correct, e você pode spamar, sabe, fazer várias vezes. A mesma jogada agora, ó, tipo, antecipei que talvez ele fosse tentar sair pulando e tal, e mandei o counter do Hugo, que é essa peitada. Se ele tentasse fazer qualquer outra coisa ali, beleza, ele ia me punir, ele ia me dar super, mas não ia nem chegar perto de matar o personagem. Eu ia ainda ter muita energia recuperável, era só trocar pro Raven, e pronto, tava todo mundo feliz. Então tem alguns personagens aí, principalmente agora, né, o Rolento, o Hugo, o Rufus, um pouquinho o Raven também, que a galera tá bastante revoltada aí. Mas o que eu acho mais engraçado é o Hugo, cara. Às vezes eu pego pra jogar com ele, eu nem sei jogar com ele direito, mas ele é simplesmente um personagem que mesmo que você não saiba jogar, você tem tanta chance pra acertar as coisas, que você faz o que você quiser na maior parte do tempo, e o cara não vai poder te punir tanto assim. No meio dessas sequências de porradas, por exemplo, quantos jogadores não ficam simplesmente spamando, farofando o counter, e se o cara fizer qualquer coisa ali no meio que tem uma brecha, ele toma o combo. Ó, ali foi um autocorrect, né, ele esperou o Hugo tentar passar pro outro lado e puniu da maneira certa. Crossart aí diante-air, não vale tanto a pena você dar o crossart com o Hugo na frente, porque quando ele termina o crossart, ele dá mais dano. Mas se o cara pulou pra cima de você, e você tem a barra ali, e a partida ainda tem bastante life, vale a pena você usar esse tipo de coisa. No geral, nessa partida aí, eu tava tomando esses elétricos aí, porque eu tava tentando sair pulando. Muitas vezes o cara vem pra cima de você, e você pode só defender, mas você fica tão apavorado, que você tenta sair pulando, e acaba se ferrando. Vocês podem ver que só falta ali 10 segundos no relógio, esse jogo valoriza muito a retranca. Pelo meus cálculos aí, agora com certeza eu tô com uma vantagem de life, você pode simplesmente segurar o controle pra trás, e mesmo que tivesse aí ainda uns, sei lá, até mais tempo, o resultado seria o mesmo. Só que aí você pode ver que eu acabei errando os cálculos e perdi, né. Só que eu não tinha o que fazer, muitas vezes nesse jogo, falta ali 30 segundos, e se o cara tiver uma vantagem de life significativa, você não tem opção. Esse é alguns combos com... trocando barra mesmo, né. Olha só, errei o counter, beleza. Ele vai dar uma punição grande. Olha o life do Hugo. Ele poderia ter feito mais com 3 barras, mas resolveu guardar as barras. Você procura uma brecha, uma brecha, eu não vou conseguir trocar. Joguei ali de qualquer jeito um counter, poderia tomar um cross art, não ia gastar tanto dano assim. que o personagem você pode fazer esse tipo de loucura idiota que eu tô fazendo agora. Esse jogo tem muito disso. E não dá pra saber ainda se é a gente que não sabe tirar esse tipo de coisa, ou se é o jogo que realmente vai valorizar isso pra sempre. Bom, pessoal, tá acabando aí mais um Zé Pontinho. Eu acredito que a gente deva encontrar aí um tamanho certo. Esse eu achei que ainda ficou um pouco grande. Mas se vocês curtiram esse tamanho, só deixar o que vocês acharam aí, coisas que vocês esperam pros próximos vídeos. curtir o vídeo, por favor, se puder compartilhar também. E falar aí o que vocês estão achando do Street Fighter Cross Tekken, se vão continuar jogando ou se vão largar o jogo aí com mais algumas pessoas. Valeu, meu nome é Guilherme Sarda, obrigado, até o próximo. Zé Pontinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.